Tu, 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 tu Vem de flecha que eu tô de um O Pedro falou que ia flechar meu coração O Pedro falou que ia flechar meu coração Aeeeeee, baterona, caralho Toma safada, safada, safada Ai, ai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Falou que ia flechar meu coração Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem, vem sentado fermo, mulher Vai fazer na posição Vem, vem sentado fermo, mulher Vai fazer na posição Cheio de odião, cheio de tesão, cheio de odião O jeito acabou de 40 Mas quando tá fermo e não tamo sentado O Juntal VG 40, banca tá firme no Câmico Central Representador, perковo mulher, banca fazem na posição Cheio de odião, cheio de tesão O Juntal VG 40, banca tá firme no Câmico Central Tem balinho de favela, é dia do meu cavalo De trepa, de trepa, de trepa, de trepa na égua É dia do meu cavalo, de trepa na égua É dia do meu cavalo, de trepa, de trepa na égua É dia do meu cavalo, de trepa, 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 de trepa na égua É dia do meu cavalo, falou que ia flejar meu coração Tão verde e flecha, que o Tudim Tão verde e flecha, que o Tudim DJ, 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 DJ Igual o DJ não tem não, porra Tenerose Tenerose Eita, a metralha dos bailes Só mandelão Tá ligado? Vai segurando Vai segurando